Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é o Gork S.R.A.Z. e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é agressividade, né? É um assunto que tutores de pastoralemão têm que ter muita responsabilidade porque quando a gente não tem responsabilidade com agressividade, pode gerar uma catástrofe. Então hoje eu quero passar um guia sobre agressividade. O que é agressividade? Se o pastoralemão realmente é agressivo, se ele é agressivo, qual o tipo de agressividade dele? Quando que começaram os primeiros sinais de agressividade? Quais são os gatilhos para agressividade? Então você vai sair desse vídeo sabendo responder todas essas perguntas. Mas antes da gente começar, eu já vou precisar que você deixe aquele like maravilhoso. Que você se inscreva no nosso canal, se acredita que a maior parte das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal? Por favor, ajuda a gente pelo menos se inscrevendo. E se você puder apoiar o nosso vídeo, por favor apoie, o link tá aqui embaixo. Então vamos começar lá sobre o que a gente realmente precisa falar, né? Agressividade. Com que idade um pastoralemão se torna agressivo? Existe isso? Existem estudos científicos que dizem que a agressividade tem um traço genético muito forte, tá? E os primeiros sinais de agressividade você vai poder notar com a partir dos 3 a 6 meses de idade em um pastoralemão. Quando eles atingem a maturidade sexual entre 6 meses a 2 anos, os hormônios estão atuando de uma maneira mais assertiva, a agressividade se firma mesmo e ali se torna um traço de personalidade do cão, tá? Essa progressão hormonal, ela é um fator, mas ela vai se agravar com a falta de socialização e treinamento. Então digamos que um cão já tenha demonstrado os indícios de agressividade ali com 3 a 6 meses com os próprios irmãos, com os filhotes. Se esse cão, ele não é treinado, ele não é socializado com outros animais, com outras pessoas, ele com certeza vai ter muito mais chance de ter episódios de agressividade do que um cachorro que, opa, detectei um problema já desde cedo, bora colocar pra creche pra socializar com outros cães, com outras pessoas. Vai aprender a ficar sozinho, vai aprender a não ter agressividade pra recursos, que é um tipo de agressividade que a gente vai falar também agora, tá? Então, tudo isso exige da gente uma série de pensamentos e uma série de ações. Acho que a gente precisa observar muito bem o nosso pastoralemão desde o início, tá? Antes da gente falar sobre agressividade, eu gostaria de falar sobre mordida de filhote. Porque é uma dúvida que eu recebo muito. Mas Stephanie, meu filhote tá agressivo. Eu vi o vídeo da Stephanie falando sobre agressividade do pastoralemão. Meu pastoralemão tem 3 meses e ele tá demonstrando agressividade porque ele só brinca de morder, ele rosna pra mim o tempo todo. E aí a gente tem que lembrar que filhotes, eles experienciam o mundo dessa maneira. Tá mordendo, é normal. O que a gente vai fazer pra poder incentivar isso, pra retirar esse comportamento, aí é outros tipos, né? Então, se você não viu o nosso vídeo explicando sobre mordida de filhote, o que fazer a respeito, clica aqui em cima e assiste. Então, vamos falar sobre o que, quais são as causas de uma agressividade. A gente vai explicar agora, falando do tipo de agressão e qual é o comportamento esperado. Depois que eu explicar os tipos de agressão, os comportamentos esperados, se você se identificar com alguma coisa, eu já peço que você anote aí no seu caderninho, numa folha de papel, porque a gente vai falar sobre esses possíveis gatilhos, tá bom? E, mais pra frente, eu vou dizer como você vai lidar com cada uma dessas situações, tá bom? O que fazer a respeito. Não precisa desesperar pra tudo nessa vida ter uma solução, principalmente pra tutores de pastor alemão dedicados. Então, vamos lá. Medo. Primeira coisa. O medo faz seu pastor alemão ficar angustiado, ele fica inquieto, ele fica reativo a determinados tipos de situação. Então, é provável que ele mude toda a linguagem corporal dele quando ele sente medo. E um cão pode ficar agressivo com agimento. A chance de um cachorro medroso morder, acreditem, ele é muito maior do que um cachorro que é naturalmente agressivo. Segunda questão que gera agressividade, um tipo de agressão, é território. Vai tornar o seu pastor alemão super protetor, né? Porque eles estão guardando a propriedade, é instintivo. Então, é uma agressividade, por exemplo, de um estranho se aproximar do portão do seu pastor alemão. O latir, por lá em cima e mostrar os dentes. Isso é uma agressividade de território, tá? Ela não tem porquê ser dessensibilizada num cão pastor alemão porque faz parte do instinto deles. Tá bom? Possessividade. Aí já é um problema, possessividade. Porque ela faz com que seu pastor alemão defenda recursos de possíveis ameaças que ele acredita que é uma ameaça. Então, por exemplo, você pode ser um recurso? Você pode ser um recurso. A comida dele pode ser um recurso? A comida pode ser um recurso. Esse brinquedo, sim. Então, são aqueles cães, por exemplo, que a gente não pode tocar no bowl de comida que eles rosam. A gente não pode pegar um brinquedo deles que o cachorro rosna. Isso não é aceitável. Isso não é o comportamento correto de pastor alemão, tá? Ele não pode ser possessivo com as coisas. A gente tem a frustração, que é o mais comum de todas. 80% das pessoas que falam comigo que o pastor alemão tem problemas é frustração. E é o problema mais tranquilo de todos. Porém, é o mais chatinho de resolver. Porque ele exige muita paciência e consistência. A frustração é aquele sentimento de indignação do seu cão de não poder responder as coisas como ele quer. Fazer o que ele quer. Então, por exemplo, digamos que você está com o seu cão na guia, aparece outro cachorro e ele começa a latir. O pastor alemão começa a latir, desesperado, e se penhar na guia. Isso é um exemplo de frustração. Ele quer poder responder, ele quer ir lá brincar. Ou ele quer ir lá morder, ele quer fazer o que ele quer. Por não poder fazer isso, ele late na guia. Geralmente são reações, por exemplo, se soltar o cachorro, ele vai lá, vai cheirar o outro cachorro e vai olhar para você assim, sem entender. É só o latido, é só a frustração que faz ele ficar agressivo. Ele não é mesmo um cão agressivo. Mas eu não aconselho que você faça isso, pelo amor de Deus. Ah, Stephanie falou que o meu cão late na coleira, ele não é agressivo. Não solte, tá? Porque uma frustração, ela pode gerar uma situação de agressividade. A próxima, que ela é muito comum também, é redirecionamento, né? Muitos tutores de pastor alemão procuram, às vezes, adestradoras em situações críticas de redirecionamento. Que eu vou falar o que que é. Por exemplo, se o pastor alemão está fraco com alguma coisa, ele está irritado, e ele morde a sua perna porque a sua perna está perto. Redirecionamento é a incapacidade de alcançar o objeto que está despertando a minha agressão, e por isso eu pego o que está perto de mim. Eu vou pegar um brinquedo, eu vou pegar um móvel, vou pegar a perna do meu tutor, tá? E eles atacam o objeto mais próximo. Outro tipo de agressão é social. Então, está tudo de boa lá, os cachorros estão brincando. Aqui, a Rez e o Gork, por exemplo, é um exemplo melhor. Eles estão super acostumados a ficar juntos, um sabe o limite do outro. A relação social deles é perfeita. Mas digamos que, por algum motivo, eles se desentenderam e eles brigam. Isso seria um tipo de agressão social. O pastor, ele morre, ele vai ficar hostil quando tem uma falha de comunicação entre ele e um outro animal, entre ele e uma pessoa, tá? Você atinge um limite que você não deveria ir ali. O cão responde com a agressividade. Outra questão que é muito problemática é a dominância, né? O cão desafia a autoridade e busca o controle do tutor e da situação o tempo todo. Então, é aquele tutor que começa a brigar com o cachorro, levantando a voz. O cachorro pula em cima dele, mostra os dentes para ele. Eles são o tempo todo uma briga de gato e rato. São situações mais graves de adestramento e são reais, tá? Eu tenho um adestrador que tá sempre conversando comigo e ele me conta que tá passando por isso. O cachorro não respeita ninguém. Então, são casos, assim, que as pessoas deixam chegar nas últimas consequências da agressividade de dominância pra poder buscar ajuda, né? E, por fim, a agressividade por dor, tá? Então, você teve um cão dócil a vida inteira e um dia você passou a mão na barriga dele e ele mordeu você. Eu tenho uma história muito trágica com um charpei num lugar que eu morava e o charpei tava sentindo muita dor e a criança apertou onde tava doendo. E o charpei mudou o braço da criança. A criança quase perdeu o braço. Mandaram sacrificar o cão, né? E, enfim, eu só fiquei sabendo essa história depois que o cão já tinha falecido. Que é um absurdo, né? Porque ele teve agressividade por um momento de dor muito forte. Erro foi dos tutores de não terem observado que o cão tava se sentindo assim. Deixar uma criança sem supervisão com o cão. O cachorro pensa que quando você causa dor ali, mesmo que não seja você, seja local, mas você apertou ele sentindo que é você que tá causando a dor. Então, a resposta dele, instintivo imediato, é de reação, é uma agressão. Então, assim, é necessário a gente perdoar e não levar no pessoal isso, tá? Se o seu pastor não rosnar pra você tentar te mudar de sentido de dor, leve pro veterinário. Haja, tome uma atitude em relação à saúde dele. Mas não fique pensando que, ah, meu Deus do céu, meu cachorro ficou agressivo do nada. Não, a questão de saúde, ela pesa muito. Agora eu vou dar os sinais, você vê se o seu pastor não se encaixa em algum desses sinais de medo e estresse. Seu cão evita contato visual, ele fica com a postura enrijecida ou a cabeça com a cauda abaixada. Existe uma retração labial na horizontal, as orelhas ficam pra trás ou pro lado, pra baixo. Postura agachada, seu cão faz xixi, movimentos lenha, suícone, congelamento. Tudo isso é um sinal de medo e de estresse. Nós temos o que causa agressividade nos estresses do dia a dia. Quais são os estressores de dia a dia? Você ficar punindo seu cachorro por qualquer coisa, bate, chuta, joga coisa, isso é inaceitável. Tédio, seu cachorro não tem o que fazer o dia inteiro, começa a se lamber e começa a ficar estressado, tem ansiedade de separação. Isso é um estressor. Ele fica frustrado porque ele nunca pode brincar com outros cães, porque ele não tem diversão dentro de casa, porque ele não brinca nem de retriver com você. Isso faz com que ele fique frustrado. Falta de brinquedos apropriados do poste do pastor irmão, como um cong ou uma cartilagem hidratada pra ele poder mastigar. Tempo de sono insuficiente. Então o cachorro fica o tempo todo em guarda, o tempo todo vigiando, o tempo todo sendo estimulado pra isso, ele vai ficar estressado. Assédio de outros animais. É importante a gente notar isso, que às vezes os cachorros de grande porte sofrem assédio de outros animais. Ele coloca o cachorro pra brincar num campão cheio de cachorro pequeno, o cachorro fica latindo na cara dele o tempo todo, sendo um baita de um estressor. A ausência de doutor também é um estressor. O cachorro quer ter um propósito na vida dele. Quando ele fica sozinho o tempo todo, não tem alguém pra poder guiar. Isso é um baita de um estressor. Inconsistência. Um dia pode deitar no sofá, outro dia não pode deitar no sofá. Um dia pode passear, outro dia passa 12 horas sozinho, não dá. O pastor irmão é o que precisa de rotina, estrutura e consistência pra poder ser um cão equilibrado. Se você não pode oferecer isso, o pastor irmão não compra pra você. Nada pessoal. Falta de exercício também. Se o seu pastor irmão não se exercita, ele vai ficar estressado. Ele vai latir pra outros cães na goleira. Ele vai te puxar loucamente. Ele vai ficar reativo, tá? O pastor irmão precisa de uma hora de exercício físico, no mínimo por dia em cães adultos. Reações incorretas no momento de excitação. Então, se o cão tá brincando, tá pegando coisa, pulando pra tu contra o lado, você começa a gritar com ele, jogar coisa em cima dele. Isso também pode gerar nele uma reação de agressividade. Ótimo. Então, você já notou aí se tem algum estressor na vida do seu pastor alemão? Sejam honestos nessa parte, por favor. Então, eu tenho outra pergunta pra fazer. Quais são os gatilhos do seu pastor alemão? São crianças pequenas que agem de maneira imprevisível na rua? Que gritam? Que pulam? Que apertam? São ruídos incomuns? É bicicleta, patinete, skate? São pessoas estranhas? É uma superestimulação que faz com que ele fique agressivo? São comportamentos ameaçadores de outros cães ou de outras pessoas? Uma coisa que eu preciso que vocês entendam quando responderem essa pergunta é não tem resposta errada, tá? Todo cão tem gatilho. Todo ser humano tem gatilho. Eu tenho gatilho pra agressividade. Às vezes, se eu falar mal dos meus cachorros, você vai me ver virando um bicho. Não vou nem dizer um pastor alemão porque eles são mais elegantes do que eu. Eu viro um urso mesmo, assim. É só falar mal dos meus cachorros. É o meu gatilho. Qual é o gatilho do seu pastor alemão? São estranhos? A rei não gosta de estranho. O Gorky, por exemplo, também não gosta de estranho. Se for à noite, então pior ainda, tá? Eles não gostam. Isso vai fazer com que eles fiquem agressivos. Pessoas que eles desconfiam também, eles agem com agressividade. Então é muito importante. A gente sabe os gatilhos, a gente sabe como se portarem em relação a eles, tá? Mas não que eles sejam incorretos. Então agora que a gente já deu todas as informações, a gente precisa falar sobre o passo a passo, né? Porque não adianta nada. Eu só julgar o que a gente passa, o que nós temos como problema sem dar uma solução. Primeira coisa, lembra aqueles estresses, aqueles estressores acumulativos que eu falei? Você vai eliminar do seu dia a dia. Na sua possibilidade. Stephanie, eu trabalho muito e não tenho tempo. Arranje alguém pra passear com o seu cão. Arranje alguém que possa te ajudar a ir na sua casa a passear com o seu pastor alemão. Você precisa eliminar os estressores. Não adianta nada eu ensinar aqui em comando pra você fazer o seu cachorro não ficar agressivo, sendo que o ambiente que ele tá é tóxico. Ele precisa ter um ambiente calmo, tá? Geralmente, casos leves de agressividade, com frustração, resolvem aí só mudando a rotina do cão. Identifique, anote e reflita sobre os gatilhos. Você precisa entender. Ah, meu pastor alemão tá agressivo. Nossa, se eu fosse pensar que meu pastor alemão tá agressivo, eu já tinha surtado com a Risa Gorky. Porque os dois têm gatilhos pra agressividade. A Risa é um cão que foi maltratado. Ela é um cão de resgate. Então, ela odeia homem. Então, assim, a homem à noite, estranho, na rua, andando sozinho, é o gatilho dela. Agora, nossa senhora, eu tenho que tirar isso dela, eu tenho que fazer ela amar todos os homens. Não, eu preciso entender isso. Então, quais são os gatilhos do seu pastor alemão? São estranhos? São crianças? Então, você precisa refletir sobre eles. Não trabalhe com gatilhos de imediato. Então, ah, pra isso que vai servir os gatilhos? Pra eu não tocar neles? Exatamente. Isso seria o último, 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 último estágio de adestramento. É trabalhar com gatilho, né? Que a gente trabalha com o que a gente chama de dessensibilização. Dessensibilização é a gente introduzir aquele gatilho em doses homeopáticas, pequenininhas, até o que você acostumar e não ter uma reação tão exagerada àquele gatilho. Busque informações, cursos ou um comportamentalista. Isso é muito importante. O que vocês estão fazendo aqui é assistindo esse vídeo. Buscar cursos que você possa fazer, nem que seja um curso online ou um profissional pra poder te auxiliar. E, por fim, você vai precisar de precauções de segurança. Se seu cão já atingiu o nível que tá mordendo você por proximidade ou que tá com muita dor, você precisa de um profissional, né? Você precisa levar no veterinário, você precisa de um equipamento de segurança pra andar com esse cão, você precisa de focinheira, você precisa de guia cabresto, né? Que é a guia que prende no focinho, tá bom? E o protocolo de segurança, ele é principal pra qualquer, qualquer, qualquer tratamento que você for fazer de agressividade, principalmente em casos de pastor alemão, tá bom? Primeira etapa do tratamento. Então, vamos falar lá sobre o tratamento. É equipamento de segurança. Evite gatilhos, use focinheira, tenha em mãos o petisco predileto do seu cão. Se ele ainda tá reconhecendo você, você pode dar algo usando sua mão, utilize o petisco predileto. Utilize sempre guia curta e segura, eu não indico a guia unificada. Eu não indico a guia enforcador pra tratar a agressividade, porque se você não souber usar a ferramenta corretamente, tem uma maneira correta de usar, você vai deixar o seu cão mais agressivo do que ele começou. Então, assim, não dá. Crie uma área segura pra você trabalhar, tá? Então, próxima etapa. Construção de relacionamento. Eu falei isso no vídeo anterior, eu vou repetir. Com cães realmente inteligentes, você deve conquistar primeiramente a sua mente, só assim, só nesse caso, você poderá treinar os seus corpos. Então, não adianta nada você ir lá naquela situação com o seu pastor alemão de agressividade, que você não confia nele, que não confia em você, e você esperar que ele faça tudo de pura e espontânea vontade. Você tem que utilizar um treinamento de recompensa, você tem que criar confiança, foca na habilidade de obediência básica, tá bom? Outra maneira de você construir uma relação de confiança é você satisfazer as necessidades físicas, mentais e instintivas do seu pastor alemão. Exercício, enriquecimento ambiental, exercícios mentais, tudo isso é muito importante. Então, se você não viu o nosso vídeo sobre exercícios pro pastor alemão, clica aqui em cima e assiste. Se você quer dicas de como fazer exercícios mentais pro pastor alemão, clica aqui em cima e assiste. Quer um guia de obediência básica pro seu pastor alemão, clica aqui em cima e assiste. Então, vamos lá. Aí, por fim, o último estágio, a gente vai falar sobre contracondicionamento de sensibilização, né? Que aí você vai expor lentamente os gatilhos e mudanças de respostas emocionais, de negativas pra positivas, utilizando recompensa. Você só chega nesse estágio quando você acertou a rotina com o seu pastor alemão, quando você já tem uma confiança com o seu pastor alemão. E acredite, se você chegou nesse estágio aqui, tá tudo bem lá em cima. Certeza que você já tem uma vida equilibrada com o seu cão. Você só mexe em gatilhos se isso afeta o seu dia a dia. Por exemplo, um relacionamento com uma pessoa dentro de casa envolve, por exemplo, o cachorro mordeu o tutor, quando vê outros cães na rua, né? Não é uma coisa que eu recomendo o tutor fazer sozinho, tá? Principalmente quando envolve casos graves de agressão. Eu sempre aconselho que você busque um adestrador comportamentalista, tá? Eu vou fazer um vídeo depois ensinando como escolher, porque eu sei que hoje em dia tem tanta opção que a gente fica um pouco confuso, tá? Mas é muito importante. Então, vamos lá agora pra tabela de ajuda, Stephanie. Quero respostas. A gente tem aqui o problema e a gente tem aqui a solução. Se o problema do meu pastor alemão são outros cães, paciência. Primeira coisa. É paciência que você tem que fazer. Primeiramente, você costume seu pastor alemão a ver outros cães. Então, ande com ele na rua e num horário que, por exemplo, tenha um ou outro cachorro. Senta perto de uma distância de uns 3, 5 metros pra ele se acostumar a ver cachorro. Depois, vem um profissional, um comportamentalista, leva pra uma creche de cachorro pra ele se acostumar a conviver, pra não sentir cheiro de outros cachorros. Ameaça recursos, brinquedos e alimentos. Você vai remover esses recursos de primeiro momento e ir oferecendo conforme bom comportamento. Ir ao veterinário ou passeios de carro viram um pesadelo na sua vida? Trabalhe com recompensas. Às vezes, vai visitar o veterinário sem motivo algum. Leva um petisco, entendeu? Só pro cachorro ver que o veterinário não vai furar ele tanta vez que ele for lá. Ele precisa associar coisas positivas. Passeio de carro, mesma coisa. Coloca o petisco dentro do carro, um ossinho dentro do carro, um congo dentro do carro pro cachorro se acostumar. Dor, tratamento veterinário. Caso de agressividade de dor, um jeito aí pro veterinário. Tá bom? E é isso, né? Como que a gente previne a agressividade? Com conhecimento. Apresentando uma rotina pros nossos pastores alemães consistente. Que envolva um bom exercício, um bom repouso, uma boa alimentação. Você precisa estar sempre observando o seu pastor alemão. As mudanças de comportamento. Como um bom doutor, você precisa saber identificar os gatilhos do seu pastor alemão. Você precisa ser sempre constante. Eles adoram constância. Cães são muito previsíveis nesse sentido. Eles adoram uma constância. Eles adoram ter horários. Eles adoram ter rotina. E era isso que eu gostaria de falar pra vocês. Se ficou alguma dúvida no que eu falei, pode escrever nos comentários. Que eu respondo todos vocês sempre. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações pra mais Vida Selvagem na Cidade. Siga a gente no Instagram. É robogôfico oficial. E também siga a gente no TikTok. É robogôfico Brasil. Próximo vídeo vamos estar aí. Lão beijos pra todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.